Tela escrito 28 do 1, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Ao fundo há uma casa simples com a porta aberta. Um trabalhador está sentado em um banco na frente da casa. Suas roupas estão sujas e ele usa um boné. Ele está olhando para baixo e seu rosto está desfocado. Com a palavra a desembargadora Paula Cantelli, gestora regional do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante. Ela é loira, tem cabelos longos e lisos, usa óculos de um aro marrom e está usando uma blusa preta e branca de mangas compridas. No dia 28 de janeiro nós celebramos o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Essa data foi escolhida em homenagem aos três auditores fiscais do trabalho e ao motorista, que em 2004 foram assassinados durante uma inspeção para se apurar denúncias de trabalho escravo em fazendas de Minas Gerais. E essa data é muito significativa para nós do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante, porque a partir desse dia nós declaramos aberto o início da nossa campanha de 2024. Serão realizadas várias ações ao longo do ano, com o especial objetivo de esclarecer e levar conhecimento para a sociedade sobre o que é escravidão moderna. Infelizmente, o nosso Estado apresenta um elevado número de casos de trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão, seja mediante o pagamento de salários irrisórios, seja exposto a jornadas exaustivas, em ambientes de trabalho desumanos, em alojamentos precários, sem alimentação de qualidade, sem água potável, sem saneamento básico, sem respeito às regras de saúde e de segurança do trabalho. E esses casos, eles estão no nosso dia a dia, a todo momento, batem as portas da Justiça do Trabalho. É por isso que nós convidamos vocês para participarem da nossa campanha. Venha, junte-se a nós, conheça o que é escravidão moderna, saiba identificá-la e diga não ao trabalho escravo. Vamos juntos! Tela com um desenho que lembra dois pássaros, um amarelo à frente e um azul atrás. Abaixo do desenho está escrito Enfrentamento ao Trabalho Escravo. Ao lado do desenho está escrito TRT Terceira Região, TRTMG.